Então, rapaziada, a gente tá vendo essa ideia de fazer comida e tal no mercado pra outro dia, porque... Nossa, a gente pode andar nesse carrinho aqui? Ih, tá fazendo o que aí? Tá atirando com a S-Loft, fiquei na primeira vez. Aqui, agora, o que ele vai atirar? Aí, galerinha, antes de saber o que aconteceu com esse tiro, vamos completar a última entrega do vídeo anterior. Ô, bicho, botaram um bloco de concreto, o negócio é quadrado no meio da rua. Que isso, bicho? O bagulho é reto. Ele era reto, né? É tipo um meio-fio que você corta um pedaço de meio-fio e bota no meio da rua. Meio-fio, isso aqui é uma... uma montanha, moço. Tá, porra, tesão lá em cima. Parece que é mais reto, ó, tá? Porque você ficando mal, pô, entra aqui. Ai, que susto, mano. O gatão saindo. Uai, bicho, mas a portaria ninguém fala nada, né? Fala, deixa eu entrar aqui do lado. É. Talvez, tem como perguntar pra ela? Pergunta aí. Vamos ver se tem alguém aqui que vai aparecer. Ela já leu já, já apareceu quase. É melhor voltar assim, ó. Lida. Vamos caçando, ó. De lá pra trás. É? É, ali. Vamos caçando ali. Oi, Bianca. Boa noite, Bianca. Tudo bom? Aqui. Aqui. Obrigada. Boa noite, viu? Valeu. Tá, tá, obrigado. Obrigado. A gente chegou do lado dela, mas a pessoa... Tipo, a gente chegou do lado dela, manobrando, né? Ela continuou olhando pro celular. Aí a gente falou, Bianca, aí que a pessoa olha sempre assim. Você vê o que podia aparecer, né? É. Isso que é engraçado da entrega do carro, porque a pessoa assim, tipo, A gente chega do lado, a pessoa não... No aplicativo vê, né? É. E a pessoa... Não sabe que é a gente. Mesmo que a gente tenha chegado. Cinquenta e cinco. Aí, ó. Quatro entregas. Quatro entregas, cinquenta e cinco reais. Olha lá, galera. Rapidão, bicho. Foi bom, hein? Caraca. Já era o dinheiro que eu gastei. É, provavelmente. É, né? Acabou de botar 50 contas. Ah, já estamos com cinco de louco, gente. Ah, é? Montando a gasolina, tá? Chega, né? É, tá bom já, né? É, tá bom já, né? É isso aí, galerinha. Por hoje, então, a gente decidiu encerrar as entregas, hein? É. Já voltamos aí, tá? Deixa o like, isso dá um trabalho, menino. Nossa, isso aí é cansativo mesmo, bicho. Tem que estar indo pro lugar e pro outro. Aí pega, espera. Aí procura pessoa. É, realmente. Os caras aí que faz entrega, né? Os caras trabalham bastante. Ainda mais que é sozinho. Essas são duas pessoas. Rapaz, eu tenho que ficar dirigindo. Às vezes eu tenho que ficar entreguindo. É. Mas muito mais fácil, né? E com moto já é trabalhoso, né? É, com moto. Os entregadores. Ainda tem o perigo, né? Do trânsito. O cara tem que tomar cuidado. Carro baixo, amigo do céu. É, o carro rebaixado também não é tão confortável de entregar, não. Só mesmo. Meu joelho aqui tá doendo, viu? Tanto peso. Embreagem. Embreagem. Vagazinho em todo lugar e tal. É, toda hora prear, para, passa a marcha. Caraca. Mas foi massa. Mas é isso, faz parte. Eu gosto de fazer isso. A gente se diverte muito, apesar de ser cancelativo e tal. Aí, galerinha. Obrigado por assistir esse vídeo aí, você que tá acompanhando. É isso aí. Ativa o sininho, as notificações aí. E curte aí o vídeo também. Porque é só o começo. É só o começo. Tem muita ideia escrita já que a gente planejou em fazer. Pipocar. Agora botar tudo em prática, gente. Bora. Só liga a câmera e já era. E manda as ideias aí também nos comentários aí, todo mundo. Verdade. Manda algumas ideias para ajudar a gente a ver, sei lá. Tem coisas que a gente não pensou. A gente tenta fazer aí o que der. Na medida do possível, a gente vai fazer. É nóis. Ô, maluco. É nóis. É nóis. É nóis. Vai perguntar como se estivesse... É, se estivesse interessado. É, se estivesse interessado. É, se estivesse interessado na maquete. Então, bom então. É nóis. É nóis. Ó, ó. Ó, ó. Ó o cara, velho. Ó. É isso, velho. Bora forte, viu? Vem aqui, ó. A gente achou mais. Achei mais bonito esse negócio. Irmão, olha esse negócio que vocês vão curtir. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quanto que tá custando? O sócio do negócio. É, Luiz. Eu tô falando. Quanto tu faz a maquete pra gente? Não, tu. Fazer aqui um passaportinho. Não, eu quero saber da maquete. Vamos lá. Peraí, quanto que é essas eliminaçõezinhas? 230. Mentira. É 230? Você acha? Caralho. Maior lá que 400 reais. Você consegue fazer desconto não pra mim? Ah, entendi. Muita gente comprando. Você consegue fazer desconto não? Que dinheiro? É. 230, né? É 250. Então eu fico fazendo 230 que é a última que eu tenho de menstruar. Que dinheiro. É isso. Você consegue fazer quantos prédios descontam nada? Assim, nem 100 por cento. Que risco. É, faz aí. Aí eu levava todos, pô. Tu faz aí. É, isso falou é a vida. Não, beleza. Nós compramos uma, leva a outra, né? Mas valeu, mano. Valeu. A gente tá fazendo experimento com o YouTube. É de boa? É de boa? É de boa? Nada a ver não. Valeu. Valeu. Quanto tá isso aí? 240 também? Nada. De 150 reais. Como assim? Você não faz... Você faz quanto pra gente? Pelo menos 200? Tem ele assim. Tem ele assim. E tem ele assim, ó. O final preço é 450? Esse aqui é mais caro. Quanto? Esse aqui é 50. 150. Espera lá, ele tá caro. E esse aqui é 25. Então o final é o preço dele que eu faço. Tá. Porque a gente vende ele por 30. Quando eu acabei de dar desconto. Se eu levar dois, tu faz 400? Moço! Uai! Vou fazer 800, tá bom? Não, uai. Já subimos demais. Também exagera. Vai ver o caso do preço. Mas beleza. A inflação tá pegando, hein. E aí, tá fazendo o que aí? Tá tirando com as software que é a primeira vez, galera. Esse negócio é doido. Eu não imaginava que era tão forte, não. Ó lá, vou acertar o carrinho lá, hein. Dá pra ouvir o barulho lá. Dá pra ouvir. Aqui agora, o que que ele vai atirar? Pega aqui. Eita, poxa, é pesado, hein. É pesado. É da roça. É da roça que faz arma de verdade. Caraca. É a marca da roça. Isso aqui é louco, hein. É doido demais. Vou travar aqui o negocinho. Não, mas tem que me ensinar primeiro como é que faz aqui. Não, ela já tá... Ela já tá municiada, já. Agora aqui tá travada. Tá travada ela. Ahn. Ela tá travada. Tá, e como é que destrava? Olha aqui, ó. Aqui ela tá destravada. Aham. Aqui travada. Entendeu? Então tá, aí destrava aqui. Destrava. Você já pode atirar? Já pode atirar, peraí. Ah, onde será? No carrinho também ou não? É, no carrinho vai... Não, né? Vai estragar o carrinho? Pode ricositear, mas... Peraí, vamos arranjar um lugar bom. Ahn. Tem que ser uma coisa que dá pro pessoal ver quem acertou. Vai lá na... Vem aqui, ó. Vem aqui comigo. Agora acerta lá naquela bacia verde lá, ó. Vixe. Vai estragar a bacia dele. Mas tá quebrada. É. Ahn. O negócio é forte mesmo. Fez o buraco certinho. Fez o buraco certinho. Caraca. Eita, pô. Já esperava muito menos, pô. Que isso? Olha aqui. E eu mirei mesmo. Olha aqui, certo? Olha lá. Esses buraquinhos, bicho. Caraca. Que negócio. Ela fura, pô. Ela fura madeira. Fura outras coisas. Ah, isso aqui é forte. Isso aqui é doido, gente. É forte. Isso aqui não é pra brincar com gente, não, né? Não, isso aí pra fazer brincadeira não dá, não. Bora tentar acertar um limãozinho desse aqui, ó. Furar ele. Ah, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Vou cancelar a travessa. Vamos deixar isso mesmo depois. Limãozinho, vamos tentar. Sim. Vamos tentar, então. Onde que a gente vai ir? Não sei. Eu vou tentar com a iSoft também. Ih, aí. Tá acertado? Tu consegue acertar aqui? Não sei. Vamos lá. Onde é que eu deixo isso aqui? Onde é que eu deixo isso aqui? Vamos ver se o cara é bom de mira agora. Rapaz. De iSoft? Primeiro, né? Porque não tem mais balinha também, né? Vai. Vixi, tá difícil mesmo. Peraí. Ih, aqui a mira não é tão boa quanto a outra, né? É, essa daí não é tão precisa, não. Ai. Ai. Caramba, bateu bem na minha barriga, mano. A bala bateu lá na parede. É doido. Voltou longe. Se fosse planejado, não tinha. Não tinha acontecido. Caramba, deu uma rasguirinha. Olha aqui a bolinha aqui, ó. Ó. Olha a bolinha aqui. Estourada a bolinha. Ah, boa. Deve ter voado essa metadezinha só, né? Caraca, é um plástico duro, bicho. Não machucou nada, não. Não machucou nada, não, mas... Tá pegando aqui o negócio quebrando. Caraca, dá um. Eita, poxa. É, não tá pegando. Doido. É doido, mano. Caramba, o negócio pegou. Boa, é muito rápido. Ô, deu uma ardidinha, mas... Bateu lá, tô. Mas não fez nada, não. Não fez nenhum hematoma assim, não. Ainda bem que tava filmando. É, ainda bem. Ainda bem que tava filmando. Quer tentar outro? Mas eu faço de lado aí, não vai, ó. É, faz de lado aí, então. Peraí. Vai. Ixi, foi quase. Tu viu a bala ou não? Não. Não, mas... Pode tentar, 5 quilos cada, hein? Né? Pode ser. Você tá no galho, até. Tá ferro, foi quase em mim de novo, moço. Bateu bem aqui do meu lado. Ih, acabou. Tchau, tchau. Tchau.